Olá, trabalhadores e trabalhadoras em educação, população em geral. Estou aqui na AP Vida e vou tentar fazer o teste da Covid-19, que hoje no seu pronunciamento o governador disse que bastava o trabalhador vir até a AP Vida que faria o teste. Vamos verificar se isso é verdade. Saindo da AP Vida com o encaminhamento, não procede. Você não chega na AP Vida e solicita e faz o exame. É um protocolo que dura bastantes dias porque você vai ter que ligar, marcar com o generalista. Ele vai dizer se você vai fazer o exame ou não. Portanto, não procede a informação do governo do estado do Amazonas. O trabalhador em educação que voltar para a sala de aula agora não tem o teste da Covid disponível na hora que ele chega na AP Vida. A AP Vida e solicitação que voltar para a sala de aula agora não tem o teste da Covid-19. A AP Vida e solicitação que voltar para a sala de aula agora não tem o teste da Covid-19. A AP Vida e solicitação que voltar para a sala de aula agora não tem o teste da Covid-19.